O vento bate minhas costas, a chuva faz seu percurso Tenho que abrir os meus olhos ou no chão Vou sempre estar Nome em desejos e palavras O meu sangue queima e o escuro e não já me tomou Meu corpo esvaz, já me vejo distante de tudo Toda promessa será cumprida Sobre esse mundo é incluída Resgate a cor, mesmo se tiver que a espada impor Nossa força crescerá We can't ask again Não vencem para, olhos ao redor encontrará Aliados sempre irão se erguerá We can't ask again A luz brilhou em nossos planos Foi cada sombra afastando We can't ask again Resgate a cor Resgate a cor Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Miguel, criador do MIG Music E eu tenho um recado pra dar a vocês Quem tiver interesse, eu criei um canal novo, pessoal Onde eu vou fazer cover de games Quem tiver interesse, se inscreve lá pra me dar uma força Falou? Valeu! Aliados sempre irão... Tchau! 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 Tchau!